Bom dia! Vamos aqui, ó, enfrentar o solzinho da manhã e estar apresentando aqui pra vocês a mudança aqui no meu quintal continuar a saga da mudança aqui no quintal Olha o barulho de carro, moro bem na beira da rua, olha aqui bem na beiradinha da rua, aqui à frente da minha casa e eu vou estar mostrando pra vocês essa repaginada aqui nesse quintal que eu tô conseguindo aos poucos colocar em ordem mas vai demorar ainda um pouco mas eu vou mostrar o pouco que eu fiz pra vocês estarem acompanhando não vou fazer o passo a passo mas eu vou estar mostrando tudo que eu fiz e o que eu estou fazendo aqui no quintal espero que vocês gostem, venham comigo assistir esse vídeo mas antes, eu deixo aqui pra vocês o meu abraço a todos que ainda tem a sua mãe que seja um dia maravilhoso pra todos vocês eu já não tenho mais a minha mãe eu vou deixar uma foto aqui comigo e com a minha mãe de algum tempo atrás pra você estar conhecendo a minha mãe ela já é falecida, faz dois anos e pouco que ela faleceu mas mãe, a gente nunca esquece então vamos conhecer o quintal? beijos e feliz dia das mães vamos lá então pessoal olha só pra vocês verem mostrei um pedacinho pra vocês como era o quintal limpinho e como ele está agora lotado de plantas então aqui eu coloquei essas gigantes aqui ainda tem umas coisinhas ali pra eu retirar vou mostrar a parte da varanda aqui pra vocês que eu improvisei também um sombrite porque ainda não vieram colocar o toldo vou colocar um toldo até o portão então aqui depois eu mostro com mais detalhes pra vocês então agora eu vou estar bem de manhãzinha agora são sete horas da manhã agora então eu vou estar mostrando só esse pedacinho aqui pra vocês que eu já mostrei lá no instagram se você não me acompanha no instagram me acompanhe lá no instagram betinaplantas também então aqui ficou assim ó aqui ainda deixei essas plantas vou ajeitar elas lá no fundo porque elas são minhas da coleção aqui está meu vaso quebrado que vou reformar ele aqui eu fiz essas prateleiras gente que é aqui que eu vou deixar as minhas plantas de venda então aqui ó planta de venda e aqui minhas plantas de venda então conforme lá no fundo eu tenho mais plantas pra pôr aqui conforme vai esvaziando vai saindo eu vou colocando mais então olha aqui eu fiz coloquei o sombrite falta colocar mais um pedaço aqui em cada cada caibro ali ó eu coloquei um ganchinho aonde eu fiz eu coloquei as minhas plantas de pendurar e assim olha só como que está lotado meu quintal agora então olha aqui vou mostrar como que eu fiz aqui aqui eu coloquei a minha coleção eu fiz uma bancada de escada por quê? porque aqui eu tenho esse piso elevado então não cabia colocar aqueles aqueles paletes aqui porque ele era maior do que o espaço que tem aqui ficava um pouquinho de febre ficava um pouquinho e alto também né porque ele tinha uma altura muito alta né então eu resolvi fazer com o tijolo como eu já tenho esses tijolos então eu coloquei os tijolos fiz escadas e assim ficou ó então depois eu volto também mostrando por detalhes cada planta tem muitas plantas que eu perdi o ID porque não eu não fui só eu que fiz o transporte foi meu marido e meu filho então algumas plaquinhas foram perdidas mas eu devagar ó algumas ainda tem pode ver ó algumas ainda tem mas muitas foram perdidas então eu tenho que recolocar todas as plaquinhas possíveis que eu lembrar quais são os nomes as que eu não souber vou perguntando pra vocês se vocês vão identificando de novo pra mim e aqui gente já é a parte né do meu do meu replante do meu cultivo das minhas folhinhas ó ainda tá bagunçado aqui foram os replantes que eu fiz gente eu não mostrei montando tudo isso daqui por quê? porque foram cinco dias seis dias pra pôr essas coisas aqui mais ou menos em horte então ó aqui ainda fica ó lá tem plantas pra eu fazer replantes mudinhas pra eu fazer arranjos é essas daqui essas minhas graucas elas estavam no pneu então agora eu vou pôr elas todas no vazinho como aquelas lá ó então aqui vai ser um geral só de graucas e de reposição de plantas então teve plantas minhas que queimaram as minhas ó meu Deus letizias queimaram porque ficou sem a parte do sombrite porque assim ó eu pus sombrite ali aqui ficou ainda sem sombrite tenho que providenciar o sombrite pra pôr aqui porque o que eu tenho não dá a distância então eu tenho que comprar o mais comprido ainda aqui eu fiz meu cantinho das orquídeas gente tá uma maravilha essas orquídeas aqui vocês não fazem ideia como elas estão soltando raízes novas vou até mostrar uma aqui pra vocês ó os brotos gente em sete dias que eu estou aqui olha só os brotos não as raízes ah os brotos também ó raízes aqui olha só o broto que soltou aqui gente essa daqui que não ia pra frente de jeito nenhum ó o brotinho dela essa daqui é a minha estenópia acho que é assim que fala aquela lá olha soltou dois brotos então elas estão indo muito bem aqui olha quantos brotinhos novos olha ali então olha aquela ali olha só quantos brotinhos que ela saiu então elas estão sentindo muito bem aqui aqui é bem fresquinho é perto do rio tem umidade então isso contribui muito para as plantas revigorarem né aqui eu pus algumas replantes novos aqui então aqui meu marido fez uma prateleira onde eu coloquei orquídeas e suculentas também né essa daqui olha queimou com o sol então vou dar uma recuperada nela tanto com o sol como com ter ficado seca né porque foram vários dias elas amontoadas mas nada que não se recupere planta se recupera muito fácil então aqui ficou esse giral que é onde eu coloco as plantas que eu vou cultivar que eu não vou parar de fazer muitas haste floral para eu tirar para eu pôr para replante de gigantes e aqui desse lado gente aqui ficou aqui seria a garagem tá mas eu desativei como garagem o carro vai ficar aqui no espaço então aqui ó ficou todas as minhas caixas coisas que ficavam no meu quartinho lá no fundo ainda tá bagunçado gente ontem eu tava fazendo replante ali então ainda tá bagunçado um pouco preciso ainda arrumar outros meios de colocar as coisas no lugar então olha desconsidere a bagunça que ainda não deu tempo né são uma semana 10 dias só que faz que eu me mudei pra cá 10 ou 12 dias eu me mudei então eu tô organizando então eu fiz prateleira coloquei coisas nas prateleiras coloquei todos os meus ganchos isso aqui são tudo haste ó vou mostrar de perto pra vocês isso aqui são tudo haste de prateleira isso aqui foi um material que eu adquiri da minha sobrinha que tinha loja tanto que a loja ali na frente eu fiz com essas hastes aqui ó essa aqui é a parede da igreja onde eu vou aproveitar ela pra colocar paletes então depois eu mostro com mais detalhe o que que eu tenho aqui nesses paletes então aqui é só pra vocês darem uma olhadinha de como ficou também já pus foto lá no instagram então gente deixa um like aí vai deixando o like porque o like ajuda com que eu venha e mostre mais coisas aqui pra vocês então toda a extensão aqui da igreja ó eu coloquei as minhas pendentes então nossa gente elas estão assim maravilhadas aqui ainda tem uma baguncinha aqui é a parte da água que vai pro rio então tem essa valeta aqui toda a água do quintal desce de lá vem de lá ó que cai do telhado e entra aqui nesse buraco e vai pro rio aqui tem essa prateleira que ainda vou organizar não deu pra organizar essas coisas ainda vou pôr lá no fundo essas prateleiras eu vou pintar e aqui eu vou colocar os insumos os potes de venda todas as coisas tipo vasos de barro que eu vou adquirir e eu vou estar colocando todos nessas estantes aqui pra venda aqui é outra bancada de venda uma bancada de casa de venda e ali ainda tem algumas coisinhas algumas coisinhas que vão pro lixo que vão pra caçamba as janelas ainda vou vou lixar essas janelas eu vou organizar essas janelas bonitinhas ainda aqui o carrinho que a gente prestou aquilo ali as coisas que vai tudo pra caçamba ainda tem tijolo e as minhas ferramentas então eu não tenho onde colocar porque o espaço é pequeno aqui essas caixas de isopor são tudo caixas com potinhos tudo pra potes de replante vasos que eu faço envio pela internet que vai acumulando e eu vou fazendo outros replantes então gente assim ficou o quintal ele é bem comprido aqui esse espaço eu ponho o carro ainda vou erguer um pouquinho aqueles sombrites e assim ficou o quintal espero que vocês tenham gostado depois eu venho por parte vou mostrar a parte da varanda depois eu mostro mais a parte das estantes isso aqui é só pra vocês conhecerem como ficou as plantas aqui nesse espaço espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like que ajuda muito aqui no canal vou estar colocando vídeo uma vez por semana todos os domingos por conta da loja gente o movimento graças a deus faz dois dias que eu abri eu abri agora hoje é dia 6 então eu abri ontem ontem quarta-feira quinta-feira e eu estou abrindo hoje né que agora é véspera das mães e graças a deus gente o movimento aqui nessa rua é bastante e graças a deus os clientes estão começando ver estão começando a vir e vem vocês também comigo vem participar aqui dessa família e quando tiver um solzinho mais gostoso mais claro eu venho e mostro tudo de novo pra vocês porque agora são sete horas da manhã ainda né sete e pouco da manhã vem comigo compartilhe e até o próximo vídeo tchau tchau